Pessoal, deixa eu aproveitar aqui que deu uma acalmada aqui no estrangeiro agora, deixa eu mostrar pra vocês os nossos projetos. Esse aqui é o nosso projeto principal que tá competindo no modo customização, tá? Quem montou foi o Diego, mesmo que ganhou o campeonato ano passado pra gente ali com o projeto Winter's Home. E esse ano nós fizemos aqui um robô inspirado no filme Robocop, então ficou realmente bem bacana. O projeto ficou muito completo e a nossa ideia é ganhar esse ano aqui o campeonato mundial pra esse bichinho aí, ó. Além de bonito e todo customizado, o hardware também é top aqui, tá? Aqui temos uma GTX 1080Ti, da Galaxy, Hall of Fame também, bem bacana, refrigerada água. Processador é uma AMD Ryzen, tá? Threadripper 1950X de 32 threads. Memórias são 64 GB de memória de Force, Team Group, Delta R, bem bacana. Placa-mãe da S-Block também, muito top. E além disso, todo o sistema refrigerado e refrigeramento líquido, né, aqui na parte de cima. Tem reservatório em cima, reservatório embaixo, radiador aqui na parte frontal, ó. E um radiador lá na parte de cima. Foi realmente muito top o projeto.